E aí a gente acaba então nessa outra foto aqui, que é a foto da Camille Toledo, aonde ela perguntou como evitar que, ó, aqui a gente já tem uma foto mais focada, tá um pouquinho tremida, tá? Um pouquinho tremida, apesar de que a velocidade tá 320, tremeu um pouquinho, mas beleza, vamos falar de cor. Como evitar que o verde da natureza invada a tonalidade da pele? E aí, novamente, a gente precisa entender qual é o real problema da imagem. Será mesmo, olha só a pergunta que eu faço, será mesmo que o verde da natureza é o que tá manchando a pele? Ou será que a cor geral da imagem tá puxando pro verde? Eu não tô vendo nenhuma mancha verde na pele, eu tô vendo uma pele toda esverdeada. E sabe qual é que é o problema disso? É o balanço de branco. Ó, luz do dia, a temperatura tem que estar acima de 5 mil. E o colorir tem que estar mais próximo de zero, olha só, tá menos 43. E aí eu pergunto pra vocês, aonde que estão as manchas verdes da natureza? Elas não existem, eu não tenho nenhuma mancha verde aqui. Eu tinha um equilíbrio de branco errado. Olha só, tá vendo como a pele tá com um ótimo tom? Não tá refletindo o verde da imagem, não tem nenhuma mancha, ó. Não tem absolutamente nenhuma mancha verde. O que que tava acontecendo? O balanço de branco estava completamente errado. E aí, puxou pro verde, talvez porque tinha bastante verde na imagem, acabou puxando mais pro verde. Mas, com uma simples correção de balanço de branco, eu não tenho mais esse problema. Tá, então, o que que vocês têm que tirar de aprendizado disso? Você precisa, antes de fazer já a correção, procurar já a correção pra um problema que você viu na foto, você precisa identificar qual que é o real problema. Porque, às vezes, o problema é diferente do... É um problema diferente. Você tem um problema na foto, mas você tá interpretando ele da maneira errada. Ó, o que que eu posso fazer mais aqui? A pele tá um pouco clara? Eu vou baixar um pouco dos realces. Vamos colocar um pouco de cor. Vou vir aqui pra calibração. Vamos jogar uma saturação. Vamos baixar um pouquinho o matiz. E aqui já é mais opcional, tá? Você vai fazer a colorização da forma como você preferir. Mas eu quero ressaltar que eu consigo deixar a pele num tom ainda melhor só trabalhando com barrinhas. Ó, vamos trabalhar aqui, ó, com misturar as cores. Vamos jogar um matiz nesse verde. Vamos baixar um pouquinho da saturação. Vamos jogar uma cor mais forte nesse vestido aqui. Ó, que cor será que é? Ele tá entrando como vermelho, então não dá. Porque vai saturar a pele. Vamos iluminar um pouco esse verde ou vamos escurecer? Vamos escurecer um pouquinho ele. Vou escurecer ainda. Olha só como a pele ainda tá branca, ainda tá estourada. Vou escurecer um pouco mais ainda essa imagem aqui, tá? Ela tá me parecendo razoavelmente torta também. Tá um pouquinho torta. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um crop nela aqui, ó. Cortando, deixando ela um pouquinho mais aqui na regra dos terços. Ó, esse corte aqui não é muito legal, tá? Por quê? Porque ele tá cortando aqui perto de um próximo membro, que é a mão, né? E quando ele tá cortando perto do próximo membro, ele não fica interessante. Então, ou eu enquadro a mão ou eu corto mais aqui, ó. Tá? Não é interessante também eu cortar logo depois do cotovelo, porque aí fica aquela ligação ali, que é o cotovelo. Mas não fica a continuidade, então você corta antes, ó. Você corta antes. Você vem aqui e faz um corte assim, talvez. Ó, aqui eu vou ter que enquadrar o cotovelo. Tem o detalhe ali do bracelete dela, então não vai ter como escapar. Vamos fazer um corte mais próximo do que estava aqui, ó. Aqui, tá? Mas saiba que é interessante de evitar esse corte aqui. Ou corta acima, ou enquadra a mão, tá? Beleza, vamos dar o Enter. Ah, e esse corte ele tá um pouquinho torto também. Então eu venho aqui e, ó, vamos endireitar ela um pouquinho assim, que eu acho que vai ficar melhor. Ó. Tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.